Montar timaço no FC24, como conseguir muitas coins, como vocês podem ver aí em cima eu tô com mais de 7 milhões de coins e tudo que eu consegui aqui foi sem gastar 1 real, tá rapaziada? Foi somente comprando e vendendo cartas. E aqui nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês alguns jogadores que vão deixar vocês milionários no jogo, tá? Então vocês tem que assistir o vídeo até o final, pra entender o conceito disso, é bem importante que vocês assistam tudo pra não deixar passar nenhuma informação, beleza? Bom, mano, eu sei que muita gente fica frustrada no jogo porque não consegue os melhores jogadores do game. Eu só acho que é obrigado a gastar dinheiro e na verdade, tendo conhecimento dentro do jogo, a gente consegue farmar muitas coins, beleza? Bom, eu vou explicar tudo os detalhes pra vocês. Faz um tempo que eu não trago vídeo com dicas de trade aqui no canal e esse vídeo aqui tá insano, beleza? Então não esqueça do likezinho que é bem importante, inscrição no canal e vem comigo. Tá precisando de coins pra reforçar o time no EA Sports FC 24? Chama lá o Gustavo da Gustacoins, vendedor confiável, entrega rápida, o link pra entrar em contato com ele tá na descrição do vídeo. Bora lá então, rapaziada. Olha só, manos, a gente tá no evento do Foot Fantasy, que é um evento bem importante aí no game, porque as cartas são dinâmicas, então elas são lançadas com um overall X e esse overall ele pode subir até mais 4, né? Nas cartas Foot Fantasy normais e nas cartas Heroes eles podem receber até mais 2 de upgrade. Então são cartas bem legais pra investir, tá rapaziada? Dá pra ganhar muitas coins com essas cartas aqui do Foot Fantasy. Lá no meu grupo de trade, galera, que é um grupo pago, onde eu passo as dicas em primeira mão, eu passei alguns jogadores que deram bastante lucro e vou mostrar aqui pra vocês, tá? Pra que vocês inteiram esse conceito. Inclusive, manos, a gente tá com uma promoção durante o mês de março inteiro aí no meu grupo de trade, 30% de desconto pras novas assinaturas. Então o desconto tá bombando lá no site. Quem quiser virar assinante do meu grupo de trade e receber essas dicas aqui em primeira mão, o link tá na descrição do vídeo, tá rapaziada? Vocês vão assinar e vão conseguir lucrar bastante com a gente lá. Bom, só pra que vocês entendam o quanto esse evento do Foot Fantasy pode nos dar de lucro aí, rapaziada, dentro do jogo, vou mostrar pra vocês aqui a carta do Iago Aspas. Essa carta, ela foi lançada com o overall 88, tá? Nesse momento ela tá overall 89, por quê? Ela pode receber até mais 4 de upgrade. O primeiro upgrade ela já recebeu. Essa carta foi lançada por 31k, quando saiu ela overall 88, né? A faixa de preço dela tava em 31k. Nesse momento ela tá custando 35k, 250k. Então ela teve uma valorização de praticamente 4k. Mas essa carta aqui, logo que ela subiu de overall 88 pra 89, ela chegou a bater 38k. Então a gente teve praticamente 7k de valorização em uma carta, tá rapaziada? E essa carta aqui, muito provavelmente, ela vai chegar overall 90 no mínimo. Por quê? O Iago Aspas é titular absoluto, né? Do Celta de Vigo. E ele precisa jogar mais dois jogos nas próximas três partidas. Então assim, é bem provável que ele vai jogar essas próximas duas partidas, nesses três jogos, né? Caso ele não se lesione ou seja suspenso. Então ele indo pro overall 90, essa carta vai pra 40k. No mínimo, tá? Então eu passei ela 31k no grupo de trade e ela foi pra 38k. Já falei pra algumas pessoas venderem, caso eles queiram, né? E ela vai pra 40k, muito provavelmente, tá? Ele recebendo esse mais um de upgrade. Ele ainda pode receber mais dois de upgrade, caso o Celta de Vigo ganhe dois jogos nos próximos três. E se o time fizer 11 gols nessas quatro partidas, né? Um jogo já foi e eles fizeram dois gols. Eles precisam fazer mais nove gols em três jogos, tá? É bastante coisa. Mas enfim, eu acho que mais um no mínimo ele vai ganhar. Outro exemplo, eu vou dar mais um exemplo pra vocês aqui. É o Politano, tá rapaziada? O Politano, ó, tá custando 38k nesse momento. Ele foi lançado com overall 87. É o mesmo over que tá nesse momento, mas ele já garantiu mais um. Ele já vai pra 88. Por quê? Porque o Napoli jogou essa semana aqui. Eles jogaram na quarta-feira, se eu não me engano. A carta ainda não recebeu upgrade e o Politano deu uma assistência. Então ele já garantiu overall 88. Ele pode ganhar ainda mais três, né? Ele pode chegar a 91 de overall. Quando eu passei no grupo de trade, eu passei por 27k e 500, tá rapaziada? Então ele já teve uma valorização de 10k, beleza, manos? E no PC ele também valorizou 10k porque eu passei a 24,650. E nesse momento ele tá a 35k. Então, como eu disse, as cartas Foot Fantasy, fazendo uma análise certinha das cartas, dá pra ganhar uma grana muito legal com elas, tá? Eu não vou passar nenhum jogador do time 1 porque as oportunidades que estavam legais eu acho que já foram, tá? Agora no time 2 a gente vai ter muita oportunidade aí pra estar lucrando. Depende de como vai estar exatamente o time, né? Eu vou estar analisando e vou estar passando lá no meu grupo de trade. Então, pra quem quiser ganhar umas coins, eu já falei. O grupo tá com um valor promocional de 30% aí. Bom, mas aqui no vídeo eu vou passar também uma dica gratuita pra quem quer lucrar umas coins. Mas pra quem tá assistindo o vídeo, eu falei das cartas Foot Fantasy pra abrir a mente de vocês e vocês entenderem, né? Que a gente tem oportunidade quase todo final de semana de lucro com as cartas de evento. Agora eu vou passar pra vocês uma cal aí gratuita pra quem assistiu o vídeo, beleza, manos? Vamos lá então. Olha só, rapaziada. Bom, eu acredito que as forragens 86 e 87 vão ter uma boa valorização nos próximos dias. O que é forragem, Rodrigão? São cartas que a gente não usa nos nossos times, a gente usa apenas pra entregar em DME. Então, as cartas 86 e 87, saindo de DME de Icon, elas vão valorizar. Eu acredito que nos próximos dias vai sair. Nesse momento, ó, no dia 1º de março, as cartas 86 estão na faixa de 8K e 200. Então, pagando 8K e 200 nos consoles e 8K no PC, vai dar pra lucrar com elas. Porque olha só, vou mostrar um museal aqui pra vocês. Ele tá custando 8K e 200 nesse momento. Eu vou mostrar o gráfico pra vocês. Olhem só, o gráfico dele, rapaziada, mostra que essa carta já bateu 13K praticamente, ó. 13K no dia 30 de janeiro, 12K e 800. Ele ficou vários dias aqui nessa faixa de 13K, ó. Dia 7 de fevereiro ainda tava 13K. Dia 11 de fevereiro, 12K. E aí ela caiu, tá? Ela caiu pra 8K, subiu de novo pra 12K e aí ela caiu de novo. Então, nesse momento, ela tá em baixa. E é uma carta que vai chegar na casa dos 11K, 12K. Beleza? Então, é comprar, estocar essas cartas e, claro, manos, pra gente lucrar em grande quantidade, por exemplo... Ah, eu não quero lucrar só 10K na carta do Politano. Óbvio que não. Então, assim, a gente lucra por carta. Digamos assim, o Politano deu um lucro de 10K, como eu mostrei pra vocês. Se tu comprar 100 cartas do Politano, ó, 100 cartas vezes 10K de lucro, 1 milhão de coins. Então, é assim que a gente lucra. É comprando em quantidade, beleza? Então, sempre é necessário comprar em quantidade pra poder lucrar. A mesma coisa a gente vai fazer com essa carta do Museala. Porque, digamos assim, ó... Vamos dizer que essa carta vai pra 11K e 200, tá? A gente tem que descontar os 5% daí, mas eu nem vou descontar. Eu vou pegar aqui, ó... 3K de lucro por carta. Comprando 400 cartas no Museala, 1 milhão e 200 mil coins. Coloquem aí na barra de pesquisa do YouTube. Rodrigão Play Lance Infinito FC24. Lá eu ensino a comprar cartas infinitamente. Então, cartas 86 dessa lista aqui, ó... 8K e 200, vale a pena investir que vai dar resultado. É só deixar aí em estoque aí e ir acompanhando os conteúdos. Claro que no meu grupo eu falo no momento de vender, né? Mas vocês não vão ter esse suporte. Porém, comprem, vão acompanhando o preço das cartas sempre que sair conteúdo às 15 horas. Saiu The Mediicon? Deem uma olhada. Vão tendo paciência ali, que a tendência de valorização é bem grande. O The Mediicon vai repetindo também. Então, tem um momento ali que a gente vai conseguir um lucro legal nessas cartas. As cartas 87 é um exemplo muito parecido com a do Museala. A gente vai comprar elas a 12K e 500, tá? O Odegar aqui, por exemplo, ó... Ele tá 12K e 500, né? O Cobel tá 12K e 250. A gente compra ele 12K e 500 nos consoles, 12K no PC. É uma carta, ó, rapaziada, aqui, ó... Vamos dar uma olhada no gráfico, ó... Já bateu 23K, tá? Claro, não é tão comum. Mas é uma carta que, pô... Bate 17K, 18K tranquilamente, ó... A gente pode ver aqui, ó... Que no dia... Vamos ver aqui, ó... O mais próximo, ó... Dia 19... Não, dia 25 de fevereiro, tá, rapaziada? Ela tava 19K, tá? Então, assim, ó... Bate 16K, 15K, 17K... E aí ela caiu, ó... Ela tá no ponto mais baixo, praticamente, né? Que é essa faixa de 12K. Então, assim... É uma carta bem interessante comprar 12K e 500. Deixar em estoque. E acredito que nas próximas semanas aí... Ou até nos próximos dias, tá? Talvez no domingo já... Ela já suba de preço legal. Então, é deixar em estoque e ir acompanhando a valorização. Que é uma carta que vai passar da casa dos 15K e 16K tranquilamente. Beleza, manos? Essa aqui é a dica gratuita do vídeo. Falei também sobre oportunidade, né? Que a gente tem com o Foot Fantasy e os eventos. Pra poder lucrar no jogo. Montar um time da hora. Só com conhecimento de mercado. Sem precisar ficar gastando com Fapoints. Beleza, rapaziada? O vídeo ficou um pouco longo. Mas eu gosto de explicar em detalhes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aquele abraço pra vocês. Até a próxima. E valeu! E valeu!